Fala galera, beleza? Estamos aqui para um vídeo um pouco diferente aqui no Papo de Obra hoje. Esse vídeo é seu, esse vídeo é para você. O nosso canal atingiu a marca de meio milhão de inscritos, isso é muito importante para nós e eu tenho certeza que para você também que está aqui sempre interagindo com os nossos conteúdos, compartilhando, curtindo, comentando, sugerindo novos vídeos. Tem muito vídeo aqui que a gente trouxe para o canal porque você deixou a sua sugestão aí nos comentários, tá? Você comentou com a sua necessidade que a gente gravou um vídeo, ou eu, ou um dos meninos que ajudam aqui também na apresentação do canal, tirando a sua dúvida. E já temos mais de 400 vídeos aí disponíveis, passo a passo, videoaulas, dicas, macetes, tem muita coisa bacana no canal e isso é graças a você que está aqui todos os dias interagindo, curtindo, acompanhando, assistindo os nossos vídeos. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tchau!